vamos subir agora na pedra do sapo, né Lazo? então bora fazer um exercício, né? bora, bora no piquezinho a moça é perto, o cara vem assim de longe, acha que é longe, né? subir ali na pedra do sapo, pessoal para mostrar a cidade de gentil do ouro lá do alto vamos no pique, vamos no pique subindo aqui na pedra do sapo é a que nós não achamos ouro aqui não, mano? tá no pique, hein? a subida aqui é pesada rapaz oi 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 A subida alta Aqui é porque ele não escorreu O cara correu e Acabou o fulo O cara está despreparado, tem 10 minutos para morrer É Passou? Olha essa pedra como vai Olha o roção na boca Aqui é o jato E aquilo ali? Mostra a cupi Poxa Não, voltou a passar Vá para fazer um pouquinho Eh? Tchau. 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 Já subiu muitas vezes aqui? Lá. Pera aí, deixa eu tentar um pouquinho. Vou sentar um pouco aqui que... ...nava serve. Tchau. Tão subindo. Tão subindo. Gastamos cinco minutos, ó. Tchau. Tchau. Olha. Coisa linda aqui, ó. Olha a altura dessa pedra. Subi com cuidado. Tchau. Tchau. Pedra do sapo. Rapaz. Parece ser pequenininha. Olha o tamanho. Pedra do sapo. Mostra a transformação bonita ali, viu? Olha. Coisa linda, rapaz. Ela caiu aqui. Por pouco. Por pouco. Vamos subir lá na pedra do sapo, ó. É a boca do sapo. É a boca do sapo, é. Rapaz. A pedra imensa. É a pedra. É gigantesca. Olha o tamanho dessa pedra. Tem que reduzir o zoom Tem que reduzir o zoom aqui Olha Pra subir Rapaz Meu Deus, segura mais um pouco Olha pra esse aqui Caramba, velho Essa aqui É a pedra do sapo Boca do sapo, ó Ali tá a gentil do ouro O sol já tá se pondo lá do outro lado da serra Coisa linda Benção de Deus Olha Olha o carro onde ficou lá embaixo Olha o carro tá lá embaixo, ó Gastamos 10 minutos Lá do carro pra cá Rapaz Gentil do ouro lá Ó lá, gentil do ouro, ó Gentil do ouro É isso aí O cara tem um montãozinho ali nessa mata É Então tava a maracanjá Lindo demais Lindo demais Viu a paisagem aqui de cima Essa aqui é a pedra Essa aqui é a pedra da boca do sapo Parece uma boca, ó A gente tá dentro da boca, ó Dentro da boca do sapo, ó Aba Agora nós vamos descer Já tem uma longa jornada pela frente Vai descer Eu tô lá embaixo O que nasceu? Pé de maracanjá Os caras vêm fazer churrasca aí Lá, tu viu? A churrasqueirinha lá Lá em cima Não viu a grelhinha lá, né? Tirar a caloria Aqui o cara perde mesmo Suave, uma churrasqueirinha dessa aí, né? Graças a Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus É isso aí Ó E aí, Lázaro É lá, a pedra lá em cima Tu já viu? Tá Ainda a bicha tá espendurada, ó Misericórdia Agora vamos descer Vamos descer Pra ver que tem mais pedra, né? Vamos descer aqui Tá escurecendo É Tomar um banho lá na cachoeira Olha Pedrona aí Olha Pedrona aí de sapo Foi Aí atrapalha, né? Na subida Subida Descida E nós subiu correndo A descida é pior A descida é As partes aqui Ó A pedra lá atrás Daим A Cidinha E aí, Lázaro? Olha Que pedra bonita que eu achei aqui, ó E aqui tem umas pedras bonitas, viu Lázaro? Olha essa pedrinha que eu achei aqui Vai dar recordação É, é, chapéu de De frade, pô Cabeça de frade Cabeça de frade, ó Será? É E é E onde é que temos? Lodo? Por quê? Lodo como? Hum? Oxi Ela tem um lodo dentro, lodo igual um lodo de caixa d'água Dete aqui Já tem um de frade Já tem um de frade Hum, a gente vai embora Oi? Para pular, vai para a carreira lá, a gente vai embora Será? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é. Outro com o pinzeiro. E tem uma cerca mesmo, hein? Outro com o pinzeiro. Outro com o pinzeiro. Vamos lá subirmos ligeiros, viu? Foi mais rápido para subir do que aparecer, que tal? Olha lá.